Música Olá, a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Sergipe impulsou 20 conselheiros. A cerimônia foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Os conselheiros atuam como mediadores entre a sociedade e as polícias. São grupos de pessoas do mesmo bairro que se reúnem para discutir, planejar e acompanhar soluções de seus problemas comunitários. A Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Sergipe tem como missão fazer um trabalho de prevenção à violência. Então, para iniciar esse trabalho de prevenção à violência, nós começamos nos bairros incentivando a comunidade a se organizar, chamar a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, chamar todos os grupos que residem ali naquele bairro e tudo para formar o Conselho Comunitário de Segurança, para que eles possam fazer de mês em mês uma reunião que venha discutir com toda a comunidade a questão da prevenção à violência, para que possa diminuir esse índice de violência que vai ocorrendo no nosso Estado. São eles que atuam diretamente com os dilemas das regiões, sejam bairros ou municípios. Dentro de uma comunidade, uma praça maior iluminada, ela é um problema de falta de segurança. Hoje, uma rua sem acesso é um problema de falta de segurança, porque aquela praça maior iluminada não é a população de bem que está utilizando ela. Quem está utilizando são pessoas infratores para estar consumindo droga naquela localidade. Então, a partir do momento que a praça é iluminada e que a praça é devolvida para a comunidade, nós vamos ter ali sim as crianças brincando, nós vamos ter ali sim os idosos participando, conversando, dialogando e dando mais amor à comunidade onde eles moram. Quando você trabalha com jovens no bairro, com o esporte, com a música, e a gente leva a própria segurança pública para, de fato, levar para a juventude a importância de que ela não venha se enveredar nos mundos da droga, isso é fundamental. Representantes de associações e autoridades marcaram presença no evento. É de real importância, vamos dizer assim, a formação desses conselhos de segurança comunitária. Ele vai ajudar a polícia, na verdade, a definir políticas e planejamento na área de segurança pública. Então, nós que somos também os capitães, que comandam as companhias de área, então, vamos dizer assim, são grandes parceiros, na verdade, nessa caminhada, nesse planejamento das ações de segurança pública nas comunidades. Nós temos a necessidade de ter a comunidade perto da gente, porque todo mundo quer participar, todo mundo sofre com a violência. A comunidade tem a segurança como serviço de primeira necessidade, então, portanto, a polícia não pode viver dissociada do meio da comunidade. Troca que fomenta a difusão da cidadania e democracia. A temática de violência, ela não é somente aquela questão polícia, bandido, bandido e polícia, mas a prevenção, desde o momento que nós vamos às escolas, ministramos palestra sobre a questão das mães, não deixar produto químico abaixo, no armário, após fazer compra, isso também é segurança pública. Então, nós fazemos essa política voltada à prevenção, prevenir, para que o fato não venha a acontecer. Então, é de suma importância. Os conselhos comunitários de segurança, eles têm sido os mediadores entre os agentes de segurança e a sociedade civil organizada. No evento, foi colocado em debate a segurança pública e os conflitos provenientes da falta dela na sociedade, levando em consideração também a participação dos jovens e a prevenção. A base de tudo é a gente trabalhar prioritariamente com a juventude. Por quê? Porque, infelizmente, os jovens hoje em dia é o agravante da violência, tanto que tem a discussão da maioridade penal e a discussão também das drogas. Então, se a gente conseguir alcançar o foco a partir da infância, adolescência e juventude, trabalhar com esse jovem desde o início, mostrando a ele que a violência, as drogas, o crime, não é algo que seja um princípio para o bem-estar e para a vida dele, a gente consegue, com certeza, mudar o quadro e melhorar os índices da violência, tanto no município, no Estado e no país. Os conselhos têm um papel muito significativo na construção dessa sociedade de direitos. Nós observamos que ela cobra de forma muito veemente as ações do Estado em relação às questões de segurança, mas a segurança é uma responsabilidade de todos nós. Então, os conselhos têm um papel deliberativo que é fundamental para a implementação de estratégias de enfrentamento à violência. A tarde também foi de honrarias. O deputado estadual, Jorge Passos, participa da Comissão de Segurança e Justiça da Alese e recebeu homenagem da Fé Consegue. É uma satisfação ser reconhecido pelo nosso trabalho. A Federação dos Conselhos hoje é que dá um exemplo à sociedade. Afinal de contas, nós precisamos disso. Que as pessoas também participem, colaborem, principalmente nessa área de segurança, que é uma área com tantas dificuldades e quando nós vemos esses conselheiros voluntários tentando ajudar a sociedade, nós nos somamos também nessa luta para que nós possamos melhorar a nossa sociedade.